Olá! Fique com as emoções de sexta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Mas o que você está pensando? A gente vai dar um jeito do Fausto saber que estão querendo mudar o texto dele sem que ele saiba. E aí ele vai ficar doido com isso, vai ser aquela confusão. Não, não, Karen. A gente? Você está querendo me incluir no seu plano sem pedir uma opinião de novo? O Vitor trocou as essências. Ele levou a essência que eu preparei para o bolo do armazém lá para o Monter, para eles usarem no bolo deles. O que a Domi deixou para você? Legal, mas por que ela não me entregou? Filha! Esse presente é para me agradar ou para te agradar? Leandro tenta convencer o príncipe a ir à festa de castanheiras. Basílio diz para Pórcia que largou a identidade de pé de cabra por conta dela e quer saber de quem ela gosta. Pórcia admite que gosta de Bassanio. Príncipe pergunta até quando Leandro vai continuar brigado com Hélio. Daniel fala para Julieta que Domitila está tentando se aproximar dela. Adelaide fala para Glaucia que admira a persistência dela e reconhece que no passado ela vivia brigando com Leandro e morria de ciúmes de Bernardo. Bernardo decide voltar a trabalhar na Monter Holding. Clara conta para Daniel que Vitor levou o ingrediente que era do armazém para o Monter Mercado. Deixe seu gostei e se inscreva!